bom dia boa tarde boa noite pessoal aqui quem fala é godu e sejam bem vindos a mais um vídeo meu aqui do canal bom galera se você não for inscrito e estiver vendo esse vídeo por outro canal ou outra mídia vá lá no youtube e pesquise por godu oficial e se inscreva no meu canal certo ou youtube.com barra do oficial também vá lá no facebook.com barra do oficial e dê um curtir na minha página se você pode seguir aí o que eu tenho postado ultimamente vale lembrar que no twitter é arroba gudu underline oficial mas todos os links estarão na descrição desse vídeo bom galera vocês já devem ter visto ainda no título do vídeo eu tô com uma idéia aqui para o orçamento de um pc gamer né tanto de alta quanto de custo baixo certo então eu fiz alguns comparativos aqui algumas lojas virtuais e também fiz o comparativo indo né nesse sábado aí em lojas reais tá e o que eu percebi assim que a média tem uma loja aqui que cotou o rompador ele ficou quatro mil novecentos e quinze outro quatro mil oitocentos e setenta tá no total tá galera é oito quatro mil seiscentos e quarenta e três lembrando que nem todos tinham as mesmas peças às vezes colocavam peças compatíveis outro quatro mil seiscentos e noventa e cinco todos eles iriam cobrir tá as peças e tal mas ele sempre informar assim que é inviável competir com o preço da internet então eu pensei cara será que tá barato mesmo no mundo real ou né pela internet compensa comprar pela internet seu computador e outro orçamento aqui de quatro mil e quarenta e seis reais bom no momento que você acaba fazendo um computador ou orçamento no mundo real infelizmente o pessoal eles acaba alterando algumas peças tá porque eles não têm eles acabam te vendendo no orçamento que tem ali no caso mas aí eu fui na internet porque eu queria tirar a limpo isso pra ver se tem essa grande diferença então eu vou passar primeiro aqui todos o que aconteceriam essas e daí eu vou tentar explicar meio por cima porque que eu acabei escolhendo isso tá isso daqui é pra mais uma ideia é pra discutir sobre vale ou não vale a pena e por que que eu escolhi essas peças e eu estaria aberto a idéias pessoal de melhor custo e benefício que no momento pra mim pode ser também momento pra vocês daqui um ano daqui dois anos daqui cinco anos dependendo de quando vocês estão vendo esse vídeo tá e eu também vou passar aqui um orçamento que eu tinha feito há dois anos atrás pra ver se mudou muita coisa ou ainda continua mesmo que é um orçamento de mais baixo custo do que esse daqui que acabou sendo muito alto tá então como o primeiro teste teste aqui o primeiro texto né que eu acabei fazendo eu acabei pegando aqui tá é a terabyte que é uma loja daqui de curitiba por isso que eu acabei achando eles na internet eles perdidos aí mas eles só distribuem é só e commerce eu tentei ir lá ver se tinha loja física ainda bem que eu não fui eu pesquisei antes pra ver se eles atendiam loja física porque acabei achando no site deles que eles não atendem é só e commerce eu também não vou deixar nenhum link por enquanto porque eles não estão pagando parceria eu não tô ganhando nada por enquanto com isso mas vai que eles é vendo esse vídeo aqui fecham algum deles fecha parceria comigo né eu não sei tá então assim é tudo aqui a minha ideia é pagar realmente no boleto à vista então aqui eles dão um desconto de 13% e a princípio todas essas peças aqui a princípio teriam mais ou menos por aí um ano de garantia tá seriam uns 12 meses aqui de garantia todas essas peças ok aí eu não sei se eles são bons vendedores ou não não sei se tem reclame aqui do pessoal tá então vamos lá pode ser meio inútil mas vocês podem me dar um chipset melhor pra placa mãe porque que eu escolhi pode ser poderia ter até sido o asus tá mas eu acabei pegando esse chipset o b150m de 3h porque simplesmente é com o soquete 1150 ou só que tive independente de como vocês falam se vão acabar entendendo porque é o que saiu agora e tá bem compatível com a placa que vocês vão ver de menor custo benefício ali que eu tinha antes então essa daqui é mais básica é vocês vão ver os recursos delas depois e se quiser pesquisar as especificações no google bom o diferencial dela para algumas outras e eu nem sei se eu vou acabar usando isso que é uma fatalidade muito grande quando você vai escolher uma placa eu tô sendo até um pouco teimoso montando esse orçamento aqui porque eu não sei se eu vou usar a sata express que tem nela porque eu tô fazendo uma máquina que é para durar aí cinco anos eu sei que tem muita gente que vai rir e no máximo aí dez anos com esse computador aqui só para vocês terem uma noção eu ainda tenho um computador funcionando é claro que eu não jogo mais eles porque ele acabou ficando com a minha mãe tá era um dual core certo com quatro gigas de ram e com uma geforce é 630 gt se eu não me engano de 256 megas que em 2003 eu acabei gastando dois mil reais e eu rodava tudo no nas configurações altas assim o que era tudo do tipo claro vocês vão até rir mas era warcraft 3 era dota 1 ainda era heróis of new world serve então jogava tudo no alto ali para os jogos daquela época eu entendo né eu não tentei jogar GTA depois joguei no máximo um de sims lá no médio mas enfim tá então cara tá durando dez anos a mas do daqui 10 anos os computadores vão mudar etc vai vir jogo cada vez mais pesado hardcore etc eu falei tá bom galera eu já entendi todo ano mas assim até lá então eu prefiro ficar com essas daqui eu já vou explicando nessa frente o que tá mudando um pouco nessa tecnologia maluco então esse vídeo pode ser um vídeo demorado tá bom então assim essa placa aqui vai ter a sata express né que eu nem sei se eu vou usar ou se não vai falir tem a m2 sata também que é um cartãozinho lá que são as saídas de leitura pra hd no caso é porque não sai pra ver se eu conseguiria botar mais rápido só que não vi diferença ainda entendeu porque usar o ssd tá aí para botar aí em 30 segundos 2 minutos e 40 né o windows aí eu sei lá em quanto tempo bota o windows de vocês tá e quem sabe futuramente aí um ssd só para botar e fazer loading de jogos mas eu vi que não compensa colocar um sata muito alto até por conta disso enquanto um hd aí tem a questão de leitura menor né vocês podem ver reviews aí da diferença de leitura e escrita do ssd para um hdd certo então vocês vão ver que não tem muita muita coisa da 300 mega de leitura e 300 200 mega de escrita e etc para o ssd que ainda não existe nada para usar na ssd express e não e o usar e me o m sata lá seria um custo muito alto só para fazer um boot e eu teria que tirar o ssd porque ele acaba utilizando a mesma o mesmo o slot ele é o mesmo o mesmo protocolo na verdade né ou seja o ssd ele usa o sata usa o mesmo protocolo que o m sata e também que o pci express ssd nv e tá o nv m e nv me né alguma coisa assim tá que é o que essa placa aqui teria agora de diferencial eu não vou usar ssd tão cedo né não tenho interesse usar em ssd mas ela é compatível com crossfire né não é compatível com ssd a água você não sabe o que tá perdendo cara para mim enfim esse é o diferencial dessa placa mãe aqui e ela suportaria e aí no máximo se eu não me engano 64 gigas eu nem vou lembrar agora ou 32 porque tem um modelo micro micro atx que é bem parecido assim com ela e tudo mais mas eu vou deixar ela aí é vocês podem ver as vantagens e desvantagens dela comparado com outra ou também me dá outra essa daqui é o mesmo etc até 64 gigas de memória mas provavelmente eu não vou passar dos 16 isso tão cedo sem 10 anos nenhum jogo sugou mais de 8 gigas cara não vai ser nos próximos 10 anos que vai alcançar 16 gigas de memória ou 64 então por isso que eu digo o que pode mudar é ddr4 que hoje em dia a gente usa mais ddr3 porque a ddr2 acabou ficando infelizmente obsoleto né mas enfim agora esse daí vocês estão vendo que é o processador eu escolhi esse processador porque porque simplesmente é se comparado com o processador da geração passada eles estão o preço meio que é comparativo para jogos cara você precisa de um 5 tá para rodar aí alguns jogos eu não vou recomendar e três por enquanto nem no outro orçamento que eu tenho mais básico tá mas alguns e três eles dão um gargalo se você acabar precisando aí colocar alguma coisa aí é para rodar é no ultra não no full hd tá é eu falei errado bom enfim é tem hd e full hd tá no full hd ultra ultra full hd você precisa aí é né de um pouquinho mais de processador aí para ganhar uns 20 ou 15 fps tá para não dar gargalo e com isso sim que você vai rodar a maioria das placas aí vai fazer né das placas de vídeos aí enfim essa placa de vídeo a 1070 porque ou a 1070 gtx game no caso aqui tá um preço diferente tá porque ela tem esse 13% de discosso então tudo que tá aqui tem um preço diferenciado mas realmente ela tá cara se você comparar com uma 1060 né mas no outro orçamento eu falo mais um pouco sobre isso e porque que eu não resolvi não escolher a 1080 porque cara a 1080 tá muito absurdo e a 980 ti ou a 700 e a 750 ti né eu fiz aqui um comparativo dos preços que eu tirei também esse daqui no bloco de notas é um orçamento que eu tirei do mercado livre e cara tá um absurdo tá a EVGA GTX 970 né de 4 gigas cara ela tá 1370 e eu achei um problema na na EVGA 1060 porque no site da terabyte está mais barato né nos sites aqui tanto terabyte que o cabum pichal ou chip art está bem mais barato do que você comprar no mercado livre cara que tá o mesmo preço da 1070 que no mercado livre aqui se vê por sei lá 300 270 reais de diferença cara do preço do mercado livre tipo cara que absurdo então aqui comprar na terabyte ou nessas nossas e-commerce a 1070 sai o mesmo preço que você comprar no mercado livre cara tipo então ficou meio descomunal mas eu vou entrar nisso detalhes no final do vídeo que eu falei que esse daqui seria um vídeo demorado a memória a memória eu resolvi escolher um pente só de de 8 gigas a mas tem diferença quando você colocar a pente de 2 de 4 gigas por um de 8 cara que nem falei se estragar é um pente só que estragou e já era entendeu ele vai trabalhar ali sozinho mas eu já vi que não faz muita diferença para jogo assim isso não vai ter grande de 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 pente o que custa é o dinheiro duas de de 4 aqui de 4 gigas acabam saindo 30 40 reais a mais do que uma só de 8 gigas certo então infelizmente acabou compensando o pegado de 8 gigas mesmo quanto à freqüência que poderia ser uma de 1888 então enfim era o que eu achei aqui no momento então acabei colocando 21 33 megahertz o gabinete era um gabinete que eu precisava que tivesse duas fãs frontal e uma traseira essas fãs laterais eu vou colocar é water cooler no topo futuramente eu não sei mas esse topo aqui ele fica fechado então o gabinete nesse preço aqui tá bem salgado tá mas é o que eu queria no momento e também eu gostaria de fazer alguns testes com fãs na lateral também porque cada fã que tem aqui o tirando a fã frontal e a fã traseira que as duas junto chegam a diminuir 20 graus centígrados tá vamos ser menos dramático 10 graus eles chegam a diminuir 10 graus tanto uma fã na frente como uma 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 fã traseira cara 10 graus é muita coisa então cada fã que eu acabar colocando se bem vai ficar um barulho infernal mas vai acabar diminuindo aí três graus é uma mais na lateral aqui provavelmente e uma mais na frontal que eu talvez se esse cpu não vier com as duas fãs na frente aqui eu vou ter que acabar aí gastando mais 20 reais para colocar apenas um mais na lateral ali para resfriar a placa de vídeo isso se eu precisar senão nem vou fazer o investimento mas qualquer coisa já vai tá aqui né a princípio para colocar ou não certo é a fonte de 500 watts da ivga que é uma fonte muito silenciosa e é o que eu preciso tá até se eu fosse colocar uma uma 1080 cara 500 watts pra mim eu fiz um cálculo no site lá é o que suporte então não preciso nada há muito do que isso a mas se futuramente que você vai colocar um watercourt cara eu vou lá num site que eu achei que calcula fonte eu já dei uma pesquisada cara não vou precisar trocar de fonte tão cedo a mas não é ideal você deixar a fonte sobrando cara tem muito site que realmente tem que falar o ideal você deixar uma fonte sobrando se você quiser ficar fazendo testes e ficar fazendo overclock cara você pode comprar aí sim uma fonte de 750 tá mas eu se usar essa daqui eu ver que tá dando talo e foi fazendo cálculo do que eu for colocando né eu não vou deixar no link da descrição porque tem um outro vídeo no meu canal aí que fala sobre é fonte ideal e tem aqui a calculadora para fontes não se pesquisa aí no no youtube tá essa primeira parte que vai ser um pouco mais demorado porque eu tenho que explicar porque que eu escolhi tal peça etc o ssd galera é só para mim embutar então eu peguei entre essas uma marca qualquer a kingston que já é famosa pelos pendrives né tem aquela cara do tiozinho da borracha lá né sei lá uma estátua estranha é e é isso e o hd da western digital que acabei vendo algumas reviews e a questão dele ele é o melhor que o barracuda tanto para a leitura quanto para a escrita e na na velocidade de 7200 rpm que é rápido para caramba cara melhor que isso só o 10 mil só que o 10 mil isso vai pagar dois mil reais no hd só por questão de velocidade e para fazer loading e escrito e leitura então fosse cara é só para armazenamento mesmo então um terabyte para mim tá ótimo tem gente que já tá comprando aí três terabytes etc baixando muito blu-ray é do senhor dos anéis aí que é 20 gigas cada filme de três horas do senhor dos anéis em blu-ray full hd né então a 23 gigas porque eu acredito que eu vou querer baixar aqui para mim assistir de novo então viva a pirataria né galera fazer o que e aí precisa de bastante espaço né cabe o que um hd de um tera cara 250 gigas você consegue colocar ali 10 vídeos ou 10 blu-ray né então 20 blu-rays caberia bom enfim o hd que eu tenho hoje aqui no meu é de um terra só que ele tá usando bastante tá eu tenho eu posso até mostrar aqui para vocês mais deixa eu colocar aqui que é esse meu hdzinho aqui né que eu deixei como arquivos ele é de um tera mas ele tem aí uma cota né de espaço de espaço livre ele eu né particionei aqui para ele usar só 700 megas né 730 gigas né 730 gigas ele já tá usando aí praticamente mais que 50% né 466 gigas deixando apenas 265 gigas livres é claro que eu preciso limpar muita coisa desse desse daqui mas enfim vou limpar só quando tiver full mesmo então whatever bom então o que é o preço dessa brincadeira é ficou bem salgado tá é tem como dar uma diminuída mais ali cara placa de vídeo né que eu vi ali que eu vou ter que tentar dar uma diminuída mas eu vou mostrar outro orçamento para vocês porque porra uma placa de vídeo daquela dali para usar a longo prazo ela entrega ela cumpre o que promete tá a 1070 e é ao que compromete e não é para agora e o dólar também tá muito caro então assim o primeiro orçamento que eu fiz por ser aqui em curitiba e tudo mais eu queria pagar à vista no boleto tá saiu esse valor que vocês estão vendo na tela aí praticamente 4778 todo mundo agora vai surtar né mas cara é realmente o preço que eu fui pesquisar para esse tipo de configuração tá lá acabou saiu algum algum só troquei o gabinete aqui que acabou saindo bem mais caro a 600 reais no gabinete eu só coloquei para fazer uma base porque o gabinete acredito que eu vou ter que trocar e pegar um gabinete de 200 reais mas cara tem aquela questão de qualidade etc né tem também a questão galera de sedex tá aqui eu vou pagar bem pouco de frete eu já tinha calculado aqui agora aqui não sei porque não tá mas deu 25 reais tá de frete aí para mim nesse orçamento aqui então deu bem pouco não dá que a bom aí vocês podem ver que todo o valor galera é valor à vista então deu quase 200 reais de diferença aí né porque eu vou sempre arredondar para mais então aqui aqui deu 778 aqui deu 4898 tá deu praticamente aí 130 reais a mais aí eu não sei porque galera aqui infelizmente disparou mil reais de diferença tá é não sei o motivo aqui na chip art não sei se tem algum bug só que aqui também estranho que a chip art foi o pessoal que mais deu desconto ou seja foi 20% de desconto à vista no boleto mas deu quase 6 mil reais de computador então se eu vou ter que pegar essas peças individuais e ver quanto que sai cada peça aqui porque infelizmente aqui não mostra a hora que você vai montar o teu computador aqui tudo mais mas eles também entregam todas as peças o gravador aqui saiu por sei lá 50 reais entendeu e aqui eles realmente têm todas as peças que eu precisei menos é claro a parte do gabinete mas o gabinete deles aqui saiu bem mais barato isso eu achei bem bem comum tá e é o gabinete do estilo deles é bem aquilo que eu ambiciono tá que seria as duas fãs ali etc etc ó perdi o gabinete cara tá aqui ó nessa é o 346 mas eu não sei porque que deu essa divergência aqui de 100 mil reais a mais tá não sei porque eu vou ter que tirar a limpo depois que eu esqueci disso e eu tinha que mostrar também aqui também né na pichal só que a pichal deu aqui 4580 deu mais em conta só que eu tive que fazer alguma alteração aqui porque eles não tinham a princípio é uma peça acho que a parte da ssd mas eu não sei simplesmente deu mais em conta só que o que acontece com esse valor o sedex né no caso aqui também não saiu muito caro são 52 reais tá então saiu bem conta aqui e a pichal acabou saindo mais barato 4.580 tá eu vou discutir um pouco do diferencial deles depois é com relação à qualidade e um ano ou dois anos ou é alguma coisa mais etc sobre as peças mas a maioria das peças aqui a princípio tem um ano é de garantia pelo fabricante e tem aquela questão da loja também então cada um faz de uma maneira diferente tá então sei lá porque que deu esse valor aí acabei achando meio assim provavelmente aqui já resetou no carrinho mas vocês voltem o vídeo e o piorzinho assim acabou chegando aqui aqui foi a questão do mercado livre cá o mercado livre acabou ficando aqui na no dedo aqui né quatro mil não cinco mil reais cá sério cinco mil reais no mercado livre esse outro aqui as peças avulsas é que eu achei as peças mais baratas é pegando de um lugar não todas de um mesmo lugar mas comparando todos os preços de todos os lugares e colocando aqui na mão mesmo valor certo então tem todas as mesmas peças no começo que eu expliquei o porquê que eu escolhi elas e aqui tendo em vista né e o comparativo aqui certo então assim aqui também um vago mas você não soube fazer porque tem ali é quatro quatro é quatro gigas não sei o que né eu coloquei aqui ó de quatro gigas é 125 reais vai dar 250 sendo que eu quero uma de oito gigas que vai dar 214 com uma freqüência menor já uma com a mesma freqüência que as duas de quatro dia vai dar 225 cara deu 25 reais mais barato né aí já se eu escolher a 2400 megahertz né duas aqui no caso de né para equiparar aqui né tipo já deu 220 reais ou seja deu cinco reais mais barato que aqui e 20 e 20 não deu quase deu 30 reais aqui então realmente tem alguns outros sites eu achei por 390 e no mercado livre mínimo que eu achei foi 493 a questão do gabinete tá mas vocês devem tá vendo aí na tela é a fonte também achei mais cara no mercado livre o cara mercado livre assim cara ficou mais barato para a questão de hd sabe eu acho que tem muita gente vendendo hd então o cara deu uma diferença na questão do dos hds aqui mas para as outras demais componentes assim ficou tudo muito caro eu achei meio absurdo isso sabe mas enfim né sei que pelo mercado livre ficou 5 mil reais então tá muito parecido o preço eu torço que o dólar abaixe nos próximos três meses e digamos ah e se o dólar subígodo bom esse pc que não é pra agora tá esse pc aqui eu tenho só esse desejo aqui e talvez eu vou ver se eu junto mais uma grana realmente eu tenho o dinheiro que eu ganhei com youtube guardado que infelizmente são só 600 reais então precisa ir juntar mais é 3 mil reais aí praticamente né ah não 4 mil reais aí né para fazer vídeo aí no youtube aí aqui vamos eu não coloquei na tabela mas vamos aqui para as configurações médias galera para você que achou um absurdo gastar aí né essa questão bom seria a placa mãe com soquete 1150 da gigabyte também com o chipset h 97 de 3h atx que acabou saindo eu achei bem estranho porque ela saiu bem mais caro sem reais mas né praticamente 90 reais aí de diferença para a placa mãe que eu tô querendo aqui né porque saiu por 600 reais a hora de onde se tirou cara tirei do mercado livre e não tive saco de ficar procurando e fazendo pesquisa assim tá é o processador aqui saiu por 950 da geração passada sendo que o processador agora tá saindo por 739 sabe tem diferença cara vai dar diferença no teu jogo você vai ganhar 5 de fps a mais a mas vale a pena trocar não se você já tem não vale a pena trocar agora se você quer comprar um computador novo cara compre o computador da geração atual sabe não precisa comprar esse 46 90 entendeu eu vi muita review cara fiquei duas semanas vendo review e né vendo cara testando na prática se tinha diferença ou não outra coisa também é com relação aí a gtx 750 ti de 2 gigas tá é gddr5 no caso a box aqui ela saiu por 560 mas é se fosse pegar ali porque cara você vai comparar aí hoje uma uma placa de vídeo dessa talvez seria a questão de você claro vai rodar isso daqui vai rodar eu tenho aqui os reviews aqui que você pode colocar aí a gtx 750 ti e ver que eu tenho várias sabe coloca em bf full hd só para você ver quanto de fps você vai pegar com ela e com 5 tá lembrando que fps cara é mais a placa de vídeo claro tem jogos aí que são gpu e cpu bound tá que nem é gta 5 é cpu bound então se você colocar um set ele vai dar mais fps tá é bf se eu não me engano também é cpu bound se eu não me engano eu posso estar bem errado enquanto essa relação do bf eu não vou fazer retórica nem nada mas você pode colocar assim jogos cpu bound aí pronto jogo e cpu bound né vai dar ali os jogos que gastam mais tá o que é mais importante o procedor pode mais é que realmente tem os jogos que infelizmente você pode procurar aqui eu vou imagens aqui para ficar mais prático para vocês tá é não sei se vai ter uma lista aqui de jogos e agora aqui deu ruim aqui eu achei bom enfim aqui deu ruim vai ter que vocês vão ter que garimpar aí para ver quais jogos são de cpu bound ou deve ter colocado assim quais jogos enfim cara é acho que para cpu bound é isso aqui não tem nenhum jogo alguém cria um vídeo por favor e posta aí depois no link aí né explicando aí ó esse jogo aqui é cpu bound esse jogo aqui não é sabe quais são os jogos de cpu bound quais são são os jogos de cpu porque que é importante falar isso porque cara se você pegar esses cinco né você vai ter uma queda de fps aí em jogos tipo gta 5 e provavelmente bf4 que são jogos de cpu bound tá mas agora você vai jogar de witcher vai jogar sei lá zelda vai jogar aí dota league of legends cara não precisa entendeu não precisa mesmo tá então o que que acontece nessa gtx aqui o que que eu o que que eu vi aqui que ela é boa e ela cara metade do preço e tem muita gente vendendo gtx 750 ti é claro que a 980 é muito melhor só que gente é o dobro do preço tá se você for pegar aí que nem eu ia pegar uma 970 ela dá o dobro de fps tá de fps do que a 750 ti tá a 970 e a 1070 dá tipo 20 a mais de fps do que a 970 pelo mesmo preço praticamente sabe ou a 1060 porque cara e para 970 meio que tudo não tá falando e eu tenho que concordar porque eu fui ver isso na pele mesmo que a 1060 cara ela tá igual a 970 senão melhor que você quer entendeu e o mesmo custo benefício é o mesmo preço porque vai pegar uma geração passada se o preço é igual pega uma geração nova não seja burro né então tá aí a questão metade do preço pela pela gtx 750 e ela vai entregar a metade do do fps em jogos então para entrada e se quer comprar um computador de dois mil e 500 reais realmente você pode fazer isso a questão de memória aqui cara eu sempre tô recomendando hoje em dia sempre 8gb mesmo ddr3 8gb não tá tão caro 158 reais que tipo dinheiro de pinga né e para rodar tudo isso de novo a fonte daqui no caso eu tenho uma fonte que está lá no computador minha mãe que é uma wise case é uma wise case de 200 watts tá então cara ela tá durando 10 anos nunca deu problema nunca falhou você acha que uma wise case ah mas por que que você não coloca na hotel gudu porque bom galera eu quero agora eu sou um pouco fui um pouco metido mas realmente eu posso repensar isso e comparar a fonte daí vejar com a fonte da wise case gamer tá então posso trocar isso porque cara praticamente três vezes o valor da fonte e veja aqui ou duas vezes no caso né só por causa do nome entendeu então posso ganhar lá uns 100 reais tá mas depois eu vejo isso vou terminar o vídeo que já tá ficando gigantesco esse vídeo e o gabinete gamer nem é dessa sói tá é que era aquele que eu tava vendo aqui no mercado livre daí até perdi ele aqui eu resolvi anotar o nome porque cara é um da c3tech gamer tá então você pode colocar aí pra vocês ver se o pessoal acaba vendendo porque o pessoal acaba querendo vender gabinete muito só que daí pro watercooler vai ter que ficar na lateral aqui nem mais watercooler nele aqui no topo aqui vai ficar bem ruim que tem as duas entradas aqui e tem a entrada é na traseira também sabe então isso aqui eu achei muito interessante ea questão de vim de baixo também a questão do da fonte né isso achei bem bem legal assim bem interessante então se eu não me engano acho que é isso daí mesmo gamer mt g50 e 50 bk porque daí eu pensei a vou vou pegar aqui um gabinete simples né no caso aqui até a fonte na parte de cima eu não quis me atrelar muito nisso só por questão de preço mesmo e falar não quero exigir tanto então meio que o horário cai pode gerar um superaquecimento interno então não tem problema por questão digamos da fonte não ser é no chão ali na base aqui aqui embaixo a fonte dele é no topo mas no momento que eu tinha visto a esse gabinete ele era a fonte não era aqui no topo era é infelizmente na parte de baixo não sei porque que agora aqui mas enfim talvez eu tenho errado mesmo e tipo whatever é só colocar aqui aqui colocam uma fã exaustora que coloca ele então o danse então acabar ficando aí por 2.500 reais o que que você consegue diminuindo aqui pra ter ainda um equipamento aí é mais custo benefício cara você pode colocar um i3 aqui mas eu não recomendaria entendeu acho que a única coisa que eu tiraria aqui cara é um i3 você vai acabar levando realmente o computador por dois mil reais porque cara placa de vídeo e processador são caros as demais peças aqui ó é dinheiro de pinha cara tipo é sem reais entendeu a na verdade é o gabinete e só é o f aqui ó vi errado né então fica sua a seu critério é esse só é o f aqui ó f 200 200 e 200 e não 126 f126 gabinete gamer sou e f126 galera então ele tem a fonte aqui embaixo cara esse daqui custo benefício aqui cara 100% ah mas por que que você não vai colocar desse no teu gudu não sei o que você tá discriminando aí o gabinete e tal né eu falei não é porque simplesmente acabei não achando ele no começo depois quando eu fui ver alguns gabinetes mais básicos acabei encontrando esse gabinete aqui sabe lá deus como é porque sabe mas achei ele bem interessante tem aqui a espaçadeira dele aberto aqui o fundinho ali tudo mais né e talvez eu mude também né pra ganhar aí ó 300 reais diferente o gabinete aerocool aí ó 390 vou pagar 120 no gabinete esse daqui até deixa eu tirar daqui essa coisa aqui vamos ficar com o outro ali ó e se eu não tiver louco é esse daqui eu acho ou esse sua fio usb blá 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 que tem que entrar nas fotos porque essas fotos de de coisa cara zoa tudo é esse daqui meu aqui embaixo aqui então né então acho que é isso galera que eu tinha pra mostrar pra vocês espero que vocês tenham gostado se vocês tiverem um computador mais barato ainda comparado a esse primeiro que vocês tenham talvez um interesse aí de de tá adicionando né se estiverem um flagro eu achei eu tenho um computador que é melhor e mais melhor custo benefício ainda tá é só uma coisa a que eu não recomendo por questão de gosto também tá é pra vocês é por exemplo vocês a querer é comprar a placa de vídeo gt sabe ou aquelas seis mil nove mil que o pessoal vende muito aí infelizmente eu acabo não concordando sabe vão comprar aí uma gtx vocês quiserem entrar é no site da nvidia que nem eu acabei fazendo pra ver qual que são as famílias é que estão sendo lançadas aí pra ficar pra vocês o melhor custo benefício outra coisa que eu também não vi diferença foi com relação a super croc e placas assim se você tem alguma dúvida cara é eu separei até umas fotos aqui se quiser jogar aí o the witcher na 750 ti no ultra estão vendo a qualidade do gráfico eu vi que promédio cara pro ultra ali cara muda só um brilhozinho contraste melhor assim sabe chega até da nojo assim entendeu aí aqui a diferença nas portas que o outro também mais limpa imagem tal cara do médio do ultra pro louca né para baixo que se vê a diferença é gritante cara mas para jogar em médio infelizmente eu não acho mais configurações no alto eu não sei porque eu acho que o pessoal acabou tirando as configurações do alto né só meu adeus porque não existe mais alto existe outro agora não existe mais alto eu só quer vendo no médio porque acreditem em mim do alto pro outra acredito que não deve ter muita diferença mesmo tá então tá aí a diferença né gráfica da esta aqui tá é a gtx 750 não confundo é aquela mais baratinha ali né rodando no médio eu tive que pintar porque eu tava vendo no vídeo diferença né mas às vezes para você que não é tão detalhista e claro no loll vai aparecer um blur aqui tudo borrado a imagem né e você vai perder aí é do médio para o ultra aí com uns 10 fps 15 fps tá então acho que era isso que eu tinha pra falar pra vocês se tiverem mais ideias aí de orçamento aí que cheguem né a a 2.500 ou a 2.000 reais nessa configuração aí fiquem à vontade aí para comentar e é isso e assim se vocês falaram o que você me recomenda tal processador ou tal processador bom galera eu é prefiro é processadores da então é soquetes mais atuais e então se vocês querem trocar e vocês têm um processador aí é não troquem tá guardem um pouco mais de dinheiro em vista numa placa de vídeo que ela tá então essa daqui é a base para qualquer um que queira mudar água do eu eu tenho uma fonte aqui que é 300 watts cara e agora eu quero usar aí uma gtx 1080 10 da família 10 mil tá dá a eu preciso comprar cara uma fonte de 400 watts já dá conta aí numa 1070 não mas vai dar gargalo não que talvez use 100% da fonte que é interessante que é bacana né e coloque 8 gigas aí de memória seja ddr3 entendeu a mas eu tô com uma máquina aí que é ddr2 tô com dual dual core para onde que eu vou colocar meu norte cara aí realmente se você ainda tá com dual core se você tá com ddr2 cara aí acredito que você vai ter que se não tiver tão tanto dinheiro assim compensa assim você fazer um upgrade para esse tipo de máquina aqui tá então não compensaria mas ah não sei o que mas cara 1 e 5 para um dual core cara você vai sentir uma diferença brutal certo então ainda mais com a plataforma 1150 certo e mais e mais dúvidas cara procurem outros vídeos procurem outros viewers certo mas assim é o que eu recomendo para vocês mesmo assim se vocês quiserem é trocar ou comprar outro computador porque é uma dica também galera vejam de qual geração é a pé as peças que vocês compraram e vejam qual geração que tá água do não entendi tá galera eu vou é desenhar para vocês aqui eu vou entrar lá no site da nvidia e vamos entrar aqui é na parte da das famílias aqui tá eu isso daqui vocês podem fazer até com intel cá certo vocês vão entrar no site eu só vou usar nvidia porque pra mim é mais rápido ok vamos procurar aqui as geforce tá aqui tem todas as famílias da geforce pra desktop ok então assim se for ver aqui ó nós estamos na 10 80 10 70 10 60 ou seja família dos mil tá ou do 10 né aí você vai ver aqui que tem a família 9 950 tem a família 900 a família 700 a família 700 pula essas parte do notebook ignora a parte do notebook se vocês forem perceber aqui ó eles vão dizer que a série gtx é pra jogo a série gts e gt é pra vídeo em hd fotografia tá filmes entendeu e a série geforce só é só pra acelerar as aplicações favoritos tipo windows internet explorer chrome e etc tá então enfim porque essas geforce 605 cara quem que usa isso aí aí vocês vão ver aqui que tem os produtos da geração anterior cara tá que que esses produtos da geração anterior mas gudu se eu for aqui na série 700 vai ter aqui a 750 cara não não tem que ser 750 porque porque a série 750 que ai tá lá em cima entendeu e a 750 também tá lá porque ela ainda os caras estão mexendo nela colocando gddr5 porque uma placa ele baixo é melhor custo benefício e muito baixo tá então assim no meu ver vocês vão vir aqui eu falar cara eu tenho aí uma placa de vídeo gudu eu tô com uma geforce gtx 600 da família 600 ou uma gt da família 600 compensa mudar cara ver duas famílias acima e muda entendeu geralmente na hora que é pra você mudar é duas ou três cara passa duas geração por exemplo você tá com uma lá uma gtx 6 da família 600 seja qualquer uma da família 600 então você só vai trocar agora na família na família depois da 800 então no caso você tem que trocar quando eles lançarem a 900 tá e você tem que acompanhar a tecnologia cara entendeu que nem eu tenho por exemplo eu vou comprar 10 70 então eu só vou mudar cara na 12 ou na 13 70 entendeu a ser que fique muito gritante a 11 70 que nem lançou ainda eu nem sei se vai aparecer essa nomenclatura sabe é isso que eu queria em que vocês entendesse tá eu sei que o vídeo ficou gigante se você seguiu até aqui ok obrigado isso daqui serve é para processadores tá eu prefiro processadores da intel mas já foi comprovado que tanto intel quanto amd eles funcionam da mesma maneira tá então não tem essa de você olha qual que é melhor qual que casa mais geralmente o melhor custo e benefício acaba ainda saindo o intel você compra aquilo que você paga então cara isso é muito interessante mas com que base cara não vou fazer vídeo para discutir isso com vocês sinceramente não vou tá outra coisa processadores da intel tá vocês vão ver que ultimamente ó já tá na sétima geração eu vou comprar um processador de sexta geração a mas por que que você não compra um processador extreme porque você não compra um pinto porque você não compra um céleron um chino e etc 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 e etc bom cara porque simplesmente pra mim é melhor pegar uma geração anterior do que pegar a geração sete tá então assim se você tem um processador de segunda geração sei lá você tá com os cinco tá em segunda geração né que deve ser vinte alguma coisa né é bom você trocar por um de quarta geração e depois um de sexta ou sétima geração a mas eu não vejo não vale a pena cara você não trocou ainda sei lá porque entendeu outra coisa que é bastante interessante ver é a questão de watts questão de gasto consumo do processador tá aqui eu pegar isso daqui que nem eu peguei um processador menor né por questão de consumo cara eu vi que não tinha diferença em ganhos de fps nem nada certo até a questão de custo entendeu hoje em dia pensa se vai com se você tem um de segunda geração sei lá aqui tá dizendo 235 eu não vou testar aqui um 25 50k para ver se ele ainda é bom se ele ainda funciona não vou fazer isso tá não vou mostrar vocês vejam reviews tá então aí é com vocês eu sei que eu tô pegando esse de sexta geração agora eu vou trocar só na nona geração de core 5 entendeu bem provável deve ter que trocar ele vou ter que trocar placa mãe isso se eu ver que os jogos começarem a dar gargalo senão eu não vou trocar vou continuar com o mesmo processador tá ah mas você falou pra mim que meu processador de segunda geração e eu tenho que trocar cara se você tem 15 de segunda geração e você não sabe você viu que tá dando gargal e quer é fazer uma performance melhor entendeu é nesse sentido que eu tô falando pra vocês aí vocês vão lá e simplesmente é testem tá vocês vão lá e testem para ver se compensa ou se não compensa é isso e é nesse sentido que vocês têm que fazer olha soquete 1155 e a placa mãe sempre tem que comprar casada com o soquete tá ó 637 reais o soquete de segunda geração tá mas compensa não sei o que cara vai ver review entendeu vai vai ver benchmark aqui para ver se compensa a questão dos games vai ver FPS entendeu entendeu é isso que você tem que fazer ver se compensa e ver se não compensa aqui estão testando gameplay aqui ó comparação aqui ó sky lake aí ó versus não sei o que tá vamos ver aqui se compensa né segunda geração compensa trocar por um de sexta geração vai dar diferença não vai dar diferença vai ser muito gritante não vai ser muito gritante né vocês podem ver aí ó né ó diferença praticamente o dobro né agora que estabilizou ali ou praticamente igual cara certo você tem um de sexta geração onde é ali ó tá comparando o dois o dois mil é segunda geração com o de sexta geração só que tá comparando com o que um i3 de sexta geração é isso que você tem que ficar bem ciente então aqui em cima tá comparando um com um i3 então esse i5 é igual um i3 de sexta geração ele não tá comparando com um i5 de sexta geração é isso que você tem que ficar às vezes meio ciente mas se tem um i5 cara não compensa trocar entendeu é mais ou menos essa ideia galera certo agora se você comparar aqui ó com um de sexta geração vamos vamos ver se eu acho aqui um vídeo é que compare aqui ó os dois ó só que aqui tá com overclock de 4.5 4.5 eu não gosto de ficar vendo comparação de desses que estão com overclock cara eu acho um saco mas bem provavelmente que se ambos estão overclock cara não vai ter diferença também tá então sempre tem tem disso então tá aí não compensa você trocar se você quiser trocar por questão de estética e você quiser ficar é mais ciente aí do que vale ou não vale a pena de novo fica a seu critério vai ter ganho cara o ganho vai ser ridiculamente a 5 de diferença pra você fazer um investimento aí que é o dobro cara não vale a pena aqui já deu gargal no gta 5 no ultra já deu gargal tá no far cry no ultra já deu gargal entendeu entendeu mas você quer jogar no ultra cara precisa jogar no ultra cara joga no alto entendeu não precisa jogar no ultra aqui também deu gargalo né então está vendo aí que os cinco para outro e 5 da sexta geração quando o processador precisa que de processador jogos que precisa de processador realmente vai dar gargal caso contrário não dá gargalo entendeu mas aí já é demais né segunda geração sexta geração bum deu gargalo porque que eu tô dizendo gargalo cara passou de 20 fps de diferença é gargalo no crisis 3 cara o jogo que todo mundo fala que é fodão isso aqui né assiste screen que não precisa não é cpu bound se eu não me engano agora você vai pegar jogos que são cpu bound cara aí vai dar gargalo crisis eu acho que não é cpu bound tá o gta 5 a gente já falou que era cpu bound então deu gargalo de witcher 3 eu acho que não é cara mas deu gargalo né fazer o que acontece o watchdogs cara é watchdogs aí deu 12 de diferença e 13 de diferença não deu tanto gargalo assim tá adobe premiere né o foi fodão lá pra fazer render no caso né que a quantidade de tempo em segundos né whatever tá mas aqui acabou ganhando aí o overclock né acabou por pouca coisa então termine e vejam mais reviews aí se vale a pena você mudar de geração ou não se vale a pena questão de investimento então tem vídeos aí na internet inteira até aqui o que é interessante eu comparando os de 5 de segunda geração com de nova geração tá isso todos equivalentes acredito aí que vocês vão conseguir ver esse vídeo aqui né e comparar aí ó tem todos os os timings ali em cima certo cv aí se vai compensar é ter uma base assim agudo tá pegando e tá roubando o vídeo dos outros não sei o que não sei o que cara aqui no gta onde a gente já sabe que é cpu bound o de sexta geração sempre vai dar mais fps né por mais que você diga não sei o que cara vai dar mais entendeu para nossa alegria vai dar mais mas agora eu tô vendo lá que tem um fx lá 8.350 cara paciência né cara fazer o que né mas você viu que já caiu para 48 ali o fx 8350 sabe lá deus porque então está vendo aí a questão de taxa de frames aí é bem infelizmente não sei como explicar isso mas mas nesse caso aqui do gta que é gpu que é cpu bound acaba dando ó assassin's creed assassin's creed cara tá tudo meio pareio tá as linhas ali você tá vendo ali que as linhas correm lado a lado né claro sempre vai ter aquela oscilação ali né mas estão vendo aí que o importante aí é o i5 de segunda geração que é o mesmo que o da terceira que é o mesmo de quase cara perde por sei lá tá no máximo no máximo no máximo 10 de fps cara tá dando uma oscilação aí sempre de 6 de fps tá então assim com base em outros vídeos compensa trocar minha opinião fica até o bolso entendeu aqui já deu gargal né tá vendo que dá deu 100 contra 80 deu 90 contra 80 mas deu de novo 10 né você vê que as linhas são bem próximas aqui enfim é isso fica a critério de vocês comprarem ou não comprarem investir ou não em um processador de sexta geração se você tem um processador ainda de terceira se você tem um processador de quarta geração cara não compensa tá se você tem um 4690 sem o caca não compensa entendeu você investir certo então era isso espero que não tenha sofrido dúvidas aí quanto à questão do processador que a única coisa que mudou aqui que ficou caro no orçamento foi a questão 25 aqui de quarta geração que olha o preço desse negócio 950 reais para um de sexta geração aqui que roda um pouquinho melhor tem 10 a mais 200 reais mais barato né então fica aí a critério de vocês aí imagine 300 reais a menos não 200 reais a menos ali já ficaria 200 e 2300 aqui né isso eu não calculei nada errado aqui nesse nesse orçamento muito louco que eu vou fazer um cálculo aqui de novo porque deve estar alguma coisa errada ali né mas acho que era isso galera vocês gostaram do vídeo vocês curtam completinho eu sei que foi muito mas eu tinha que explicar alguma coisa porque eu sei que ainda vão me perguntar coisas aqui sabe ai deu 1.500 reais só de placa de vídeo processador e placa mãe cara o resto ali nem vou contar já entendi de onde que saiu os valores caro pra caramba aqui placa de vídeo processador e placa mãe eu tenho os três itens mais caro e se não os principais itens aí né do do computador isso daqui eu já posso deletar era mais mostrar para vocês a comparação em a questão de frequência também entendeu acabou saindo mais caro comprando pelo mercado livre né do que comprando aí com o pessoal aqui em curitiba mesmo tá então de curitiba para mim isso é o melhor custo benefício até o momento mas ainda vou esperar o dólar baixar e aqui vamos ver se o dólar chega a dois reais aí até final do ano e se eu não conseguir algumas parcerias aí para doar um computador para mim porque eu realmente tô precisando notebook aqui já tá dando alguns gargalos certo então é isso é dúvidas procurem reviews na internet certo até o próximo vídeo e falou azeitão tchau 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 no ございます p.m. E, minha solved creating 또 a�